Bora começar mais uma então, vamos ver se tá certo agora que sai internet lixo, internet mais ruim que existe mano, é a minha, bora lá então, bora lá, bora lá Aí, foi, tá bem, bora lá então, fico com as coisas aleatórias mano, mano, depois eu vou gravar uma live com meu amigo aí mano, é, o nome dele é Japamito, tem aí véi, insista lá também, ele vai postar umas lives louca lá no, ou a nova coisa dele lá, assistam lá, a live dele beleza, e, daqui a pouco eu vou falar, vou, 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 vou fazer uma live com ele Vou fazer uma livezinha com ele lá véi Vamo lá então, vamo lá dar uma olhada aqui que dá pra nós fazer mano, na próxima eu acho que eu vou jogar com ele, vou chamar ele ali daí, nós joga ali Vêi, agora, são, dez e treze mano Vamo ver essa partida da boa mano, vamo ver, vamo ver, vamo cair aonde Vamo pra Bima Vamo pra Bima, vamo pra Bima É, Bima é boa, Bima é boa, vamo pra Bima Vamo Vamo Véi, tô cansado de morrer em Bima e não, sai de Bima mano Mano, eu já tô avisando, eu sou ruim Sou ruim, virando uma desgraça Vou fazer, não sei se você tá ligado animando no link pra um pouquinho Oh, vai vai ver Ah, vai 신�ar Ah, vou avisando Foi um já? Foi um... Tô sem mochila, tô sem. Tô sem mochila, véi. Jesus, o que a espinha vai ler errado? Vamos relar um kit aqui, véi. Vamos relar um kit aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que que é isso? Isso agora. Olha isso, mãe. Eu acho que ela está aqui, mãe. Eu não entendo. coronha 3 que vem o grande matou saber quem ele vai ter que tomar cuidado mano vou ter que tomar cuidado olha cadeirão limbo a cadeira muito louco ali embaixo aí vou sensualizar em dar um peraí deixa eu dar uma olhada não tem ninguém vamos ao m4 vamos ao m4 a vai de m4 mesmo peraí que eu achei um escarzinho, vou pegar essa escar tem a svd aqui também, não sei se eu pego a svd será que é melhor svd também? hum, épaaa peraí, vou lá puto, vou lá puto Não tem mirro mais boa, vei. Preciso na mirro, mano. Puxa, puxa, se foda tudo, mano. Tô sem gelo, tô com a internet lixo. Eita. Esse engelho é foda, vei. Quase morri, mas foi, né? 4x. Aí, mano. Bora fazer bui, né? Essa não é, vei. 5x. 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 6x. 6x. 7x. 7x. 8x. 9x. 10x. 11x. Desgraça! Nossa, morri por um prata, desgraçado. Caralho, velho. Morri por um lazarinho, tudo. Desgraçado, um prata. Ah, vou começar outro depois dessa. Ah, peraí, peraí, peraí. Desgraça agora. Colocar um squad aí, velho. Vou dar um salve para esse cara também. Vamos começar a squad aí, mano. Se tem alguém para me chamar. Vou fazer isso aí. Hum, velho, é isso mesmo, vai sim. Squadzinho aleatório, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que essa internet não vai dar? Falei que desgraça da internet Véi, vou jogar mais uma só aí Vou parar, essa internet não dá Agora eu vou cair lá em PEC também, só pra pira Também tirar uma pira Hoje eu prometo Bora cair em PEC lá Fala cair aonde? Onde quiser pra mim cair, será? PEC? Não sei Onde será, mano? Ah, só eu atirando, os caras não atiram no bagulho não Ah, véi Já vem na PEC muito bom Tem que tomar cuidado, véi Tem que tomar cuidado MP40 Ah, olha isso Seu diamante Mano, é isso Então, minha Já deu Meu live já Vou terminar aqui Falou Falou P millennia müsste e aí acion